Eu escolhi o mestrado na FDCM pelas oportunidades acadêmicas, porque eu sabia que era uma instituição que tinha muita tradição na área de pesquisa e também pelo renome, que aqui na região a gente escuta muito falar sobre a Faculdade de Direito do Sul de Minas, então pra mim foi a primeira opção do mestrado. Foi uma das melhores experiências da minha vida, eu cresci extremamente enquanto ser humano e também profissionalmente, por conta do contato que eu tive com os profissionais aqui do curso. O mestrado da FDCM também me auxiliou muito na minha carreira na docência. Eu tinha o sonho de ser professora, mas a oportunidade que eu tive aqui, o contato com os professores, sem dúvida nenhuma, me auxiliou muito a desenvolver mais essa propensão, essa vontade que eu tinha de dar aula e hoje eu também leciono. Então, sem dúvida nenhuma, o mestrado da FDCM me abriu inúmeras oportunidades profissionais. Legenda Adriana Zanotto